E olha, agora após o horário de almoço, o comércio retoma o atendimento na área central de Três Lagos. Geralmente agora a partir do meio-dia, né? Será que o comércio já abriu? Será que está abrindo? Será que o pessoal está trabalhando ali para já retomar as atividades? Vamos lá para as ruas da cidade, para o comércio da cidade, falar com o Emerson William, que traz os destaques desse período de vendas. Pelo que eu vejo, meu querido Emerson William, as portas ainda estão fechadas aí. O pessoal está esperando dar meio-dia e um para abrir as portas, é isso? Exatamente, Fernando. Falta pouco, viu, para o comércio retornar aí, para o comércio abrir as portas hoje. Agora são por volta de 11h e 15h da manhã. Daqui a pouco, meio-dia, o comércio já vai reabrir as portas, né? Para dar continuidade aí à última semana de portas abertas nesse ano de 2023. Então, quem recebeu o seu presente de Natal no Amigo Secreto, ou algum presente, né, por conta de ser no Natal mesmo, e quiser fazer a troca ou ganhou o cartão presente, quer já vir aqui garantir o seu presente para o Réveillon, né, para o final do ano, já pode vir daqui a pouco, já pode começar a se arrumar aí na sua casa, que daqui a pouco o comércio já vai reabrir. E sobre o horário até o final do ano e para o ano que vem, nós vamos conversar agora com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede 2, que vai falar como que vai estar, né, essa semana, Suede, essa última semana do ano de 2023, ano que vem, a semana que vem já é 2024, né? Qual a programação do comércio, do horário do comércio para essa semana e já para o início do ano que vem aqui em Três Lagoas? Bom dia. Bom dia. Hoje, terça-feira, dia 26, como é de praxe em Três Lagoas, o comércio abre ao meio-dia, daqui para frente nós teremos horário normal, fechando 5h30, 18h, né, e até sábado também, o comércio no sábado funcionará até as 14h, e daí por diante, tudo normal. Somente na terça-feira, dia 2 de janeiro, o comércio também abrirá ao meio-dia. E daí por diante, tudo normal, estamos sempre à disposição para atender os clientes e esperamos que 2024 seja maravilhoso. Certo. E como que foi o Natal, né, até dia 22 aí, que foi dia 23, na verdade, sábado, que foi aí o último dia para fazer as compras, aquele presente para o amigo secreto ou para o familiar que seja mais próximo ali, como é que foi a compra, né, o comércio aí, as vendas para esse Natal? Bom, na realidade, nós ficamos abertos até domingo, né, aqui nós abrimos às 9h da manhã e fechamos às 14h, né. E realmente foi um ano de grande movimentação no comércio de Três Lagoas, nós temos a expectativa que tivemos ótimas vendas, mas isso ainda nós precisamos conversar e fazer um levantamento, uma pesquisa junto aos gerentes, aos empresários, aos comerciantes, para que nós tenhamos uma resposta daquilo que aconteceu. Mas Três Lagoas ficou uma cidade extremamente movimentada no final do ano, e visto que o trânsito teve horas que ficou com duas, três quadras paradas por conta dos semáforos, muita gente nas ruas, nos bairros também, o comércio dos bairros também muito animado. Então eu penso que nós conseguimos atingir o objetivo da retomada da atividade comercial em 2023. O senhor falou que abriu neste domingo, né, dia 24. No dia 31 o comércio vai abrir também? Como é que é? Não, no dia 31 não, mesmo porque dia 31 já é um ano mais, é um dia mais tranquilo, né. E nós teremos atividade normal no sábado, no dia 29, né. Dia 29 o comércio abrirá das 8 às 14, domingo fechado, dia 1 também fechado, né. E no dia 2 abriremos ao meio-dia. Haja visto que aquelas atividades essenciais, como farmácias, supermercados, conveniências, que tem a prerrogativa de abrir em dia aos domingos, também abrirão no domingo, tá. E dia 1 será fechado. E quais as expectativas para o comércio nesta última semana de 2023 aí, que marca o ano de Natal, que está próximo aí ao ano de 2024? Na realidade, nós temos uma grande movimentação nas vésperas de Natal. Mas entre o Natal e o Ano Novo, nós também temos boas vendas, porque tem aquelas pessoas que ganharam presente, querem retribuir, aquelas pessoas que não tiveram tempo de comprar o presente para os seus entes queridos, vão comprar. Então, nós sempre temos uma movimentação muito boa na semana que termina o Natal e precede o Ano Novo. Eu espero que isso também seja muito bom, que seja uma semana de grandes vendas e nós tenhamos atingido o objetivo que nós propunhamos. E para o ano de 2024, Suede, o sindicato, junto aí com os gerentes das lojas, os donos dos comércios aqui de Três Lagoas, já estão preparando um estudo, já estão fazendo o levantamento de como que vai ser o ano para o comércio em 2024? Na realidade, é uma grande expectativa 2024. Nós esperamos que 2024 seja um ano muito promissor para todos. Alguns setores são mais pessimistas, outros mais otimistas, mas nós sempre temos que ter a esperança que nós teremos um ano de ótimas vendas. Então, dentro do nosso sistema comércio, nós sempre tentamos preparar, preparamos o terreno para que nós consigamos atingir os objetivos. Nós sabemos perfeitamente que nesse final de ano, nós tivemos até dificuldade de mão de obra, de contratar mão de obra. Então, a nossa intenção é que no ano que vem nós tenhamos muito mais mão de obra preparada, mão de obra qualificada para que nós consigamos atingir o nosso objetivo. 2024 vai ser um ano em que será um ano eleitoral, portanto, vai ser um ano diferente dos outros três anos que se passaram. Mas nós temos a esperança que nós continuaremos com a atividade comercial bem acelerada para que nós consigamos atingir toda a expectativa que nós tivemos depois daquela pandemia que deixou o comércio muito judiado, vamos dizer assim. E nós esperamos que tudo isso seja um passado e que daqui para frente nós vamos viver uma nova situação, uma nova realidade. Então, agora o senhor avalia que o período pós-pandemia já foi superado, no caso. Nesse ano de 2023, em comparação ao que vivemos aí entre 2020 e 2021, que foi o período aí onde a pandemia estava bem vigente, né? Esse período ele já foi superado neste ano com as vendas aqui que já foram registradas? Eu, na minha opinião, completamente superado, né? Foi uma fase que passamos, né? E agora nós temos que nos preparar para que o 2024 seja promissor. Depende de nós também. Eu acho que nós temos que fazer por onde o comércio esteja cada vez melhor. Nós estamos vendo novas empresas abrindo, as empresas contratando mais funcionários, fazendo suas reformas, suas modificações para melhor. Então, eu espero que 2024 seja, sim, um ano que vai nos trazer muitas alegrias com relação à atividade comercial. Certo. Muito obrigado pelas informações, Suede. Então, conforme nós também já noticiamos aqui nos noticiários do Grupo RCN de Comunicação, esse ano foi um ótimo ano para os empreendedores aqui do município de Três Lagoas, né? Nós mostramos aí recentemente uma reportagem com a abertura de novos comércios, novos empreendimentos aqui no município e isso confirmando aqui com a fala do presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Toys. Então, mais uma vez reforçando, o comércio hoje vai abrir às meio-dia. Então, daqui a pouco, quem quiser já vir fazer as suas compras, compra de roupas, né? Quem ainda não comprou, os atrasadinhos como sempre, quem ainda não comprou as roupas para passar o Réveillon ou quem vem trocar o presente ou também quem vai comprar o presente de Natal atrasado já pode ir se arrumando que daqui a pouco, às meio-dia, todo o comércio aqui na região central de Três Lagoas vai estar aberto. Eu volto com vocês aos estúdios, Fernando e Mari.